Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Sim, eu estou vestido Sim, cortei o cabelo E aí, vocês curtiram? Ó Vocês curtiram? Curtiram ou não curtiram? Fazer um topete assim ó Topetão assim ó Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de COD Mais um vídeo de decepção Sofrimento Pegando camuflagem Mas dessa vez eu tenho dicas importantes Então assistam até o final, beleza? Ontem eu não soltei vídeo porque Eu não quis Ou eu pegava uma hora do dia Para fazer um vídeo Ou eu pegava isso uma hora Para pegar a camuflagem O que vocês acham que eu fiz? E os resultados estão aqui Peguei diamante nas LMGs Não foi legal, não foi divertido Foi chato e demorado Cartel? Nem fudendo, mano Ah, legal Sai do cartel Para entrar no Miami Gente, é o seguinte Eu vou passar tanta dica para vocês Nesse vídeo Que vocês vão pirar o cabeção O mesmo de sempre Joguem hardcore Vocês ficam reclamando Ih, o corvo só joga hardcore Lógico É fácil Um tiro O cara morreu Uma bala Já era Pou Acabou Você não tem que ficar assim Não tem Não tem isso aqui É um tiro Tem Acabou Aí o que acontece Eu vou lançar a cau para vocês agora O que vocês vão fazer Primeiro Você vai botar Essa mira aqui 3x Mira 3x Melhor coisa que tem nesse jogo É mira 3x Vocês vão pôr essa empunhadura aqui Para correr Não precisa de pentão Vocês vão pôr esse negócio aqui Para você atirar rapidão Se você não tiver Pode ser esse aqui Ou esse aqui Para você mirar mais rápido Beleza? Coronha Vocês vão pôr sem coronha Para você correr e atirar rapidão Mentira Pode pôr qualquer coisa que você quiser aqui Esses são os principais Eu vou botar um silenciador aqui Só para trolar mesmo Aí beleza Taca a sua LMG Aqui no hardcore Mano Você vai fingir que isso aqui é uma sniper Olha lá Olha Um tequinho Acabou Acabou Depois que eu comecei a usar essas miras Na LMG Ficou 10 vezes mais fácil Põe essas miras longas Põe essas miras longas Beleza? Nossa Está brincando comigo Então Acabou a energia Mas agora voltou E Eu vou dar outra dica Mano Vocês vão Nossa Vocês vão querer me dar um beijo Depois dessa dica aqui Uma das challenges mais chatas Que tem para fazer É a de matar o cara detectado E stunado E essas paradas Então Então eu tenho a dica de ouro Para vocês Para vocês Vocês vão jogar esse modo Aqui Que chama Contra todos Contra todos Extremo Gente Vocês não tem noção É muito bom Isso aqui vale para qualquer arma Inclusive Que você for fazer essa Essa challenge Cara Aqui no contra todos Você sempre Você sempre vai ver Uns cara Moscando Deixa eu até pôr uma stun Aqui para mostrar para vocês Vocês sempre vão ver Uns cara Moscando E cara É muito fácil Fazer umas 10 15 kills Tunado Nesse modo Saca Você pega de boa Você pega umas posição Assim privilegiada Ó Dala stun E pay E já era Entendeu? Mano Você pega o que Se você tryhardar Se você for tryhardão Mesmo Você pega umas 20 kills De boa Fácil 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 Deixa eu mostrar a camuflagem Aqui para vocês Que ficou bonitona Ô meu Deus Dá licença Essa arma aqui eu gostei Achei bonita Curti Achei daorinha Os caras não vão deixar eu mostrar Mas é isso aí Cara A última dica Que eu tenho Para dar para vocês Infelizmente Ela só funciona no PC Só funciona para jogador de PC Que é o seguinte Usem O Exit Lag Cara Eu estou usando o Exit Lag Para jogar no servidor gringo Vocês não tem noção O tanto O tanto Que eu estou passando Menos raiva Menos raiva Que o BR Você abre o Exit Lag Bota o servidor lá Los Angeles Nova York Põe o servidor que você quiser E você começa a cair com os gringos Os gringos são muito de boa Os gringos não são tryhardão Igual os BR E é muito mais fácil De fazer as challenges Entendeu? Mano Sinceramente Faz isso Quem tem o Exit Lag Quem não tem Recomendo vocês usarem Se vocês quiserem desconto Eu tenho um cupom de desconto Que é curvo Dá 20% de desconto Cuponzão Massa pra caramba E cara Foi assim Que eu peguei Diamante Não nas LMGs Porque esse lance O Exit Lag E... Não mentira O Exit Lag Eu já estou usando Nas LMGs Eu já usei Mas o lance De jogar contra todos Eu usei só hoje Que eu estava pegando Nos rifles táticos Entendeu? E é muito melhor Esse mapa aqui Eu estou viajando Aqui Estou brisando Então não estou conseguindo Nem matar os caras direito Ó Deixa eu mostrar essa Amuflagenzinha aqui Cara Eu estou curtindo a diamante Eu acho que a diamante Na Ending Do Warzone Vai ficar lindíssima Eu acho que ela vai ficar Sensacional Na Ending do Warzone Que é uma Ending Bem mais bonita Que essa aqui Não tem como Saco Não tem como negar isso Pelo menos na minha opinião Então Esse É o vídeo Se você gostou Se te ajudou Dá um like Não esquece de se inscrever No canal Certo? Estou trazendo mais Isso de camuflagem Eu vou trazer O diamante Nos rifles táticos Porque falta só uma Deixa eu mostrar aqui Para vocês Ó A AUG Eu já peguei Calma aí Aqui ó Peguei já na Type Peguei na M16 Peguei na AUG Vou fazer a FAD Beleza Provavelmente Hoje O dia que vocês estão vendo Esse vídeo Eu já vou ter pego da FAD Então Amanhã Vai ser diamante Nos rifles táticos Beleza Então é isso aí Usem as dicas Tamo junto Demais É nóis A meta é acabar Isso aqui Até lançar Warzone Beleza Então é nóis É nóis É nóis Valeu Falou E fui